E aí galera, vou compartilhar com vocês agora animações do TheWattingDogs do personagem Aiden Aiden Perce, eu acho que é assim que se fala o nome dele Essas animações aqui do TheWattingDogs foi publicado pelo Max Ponce Eu achei muito bacana, eu vou compartilhar com vocês aí Eu vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo Que tá bacana E a animação principal aqui, os objetos que você segurar com a mão direita Ele corre igual o do jogo mesmo, o TheWattingDogs Que bacana Ele faz a pose, né Tudo depende de cada skin também que você tá utilizando Ele anda, ele corre bem no jeito Se você correr mais rápido, ele corre normalmente Mais rápido E correndo lentamente, dá pra controlar tudo Que bacana, tá bem feito Conforme você acelera, ele muda a mão Tá muito bacana Deixa eu pegar uma arma em mãos aqui Com a arma Segura bem devagarzinho Ele segura a arma aí Essa é a primeira versão Ainda não tá completamente tudo modificado 100% É a primeira versão Tem gente que tá postando aí algumas versões aí Que eu já vi aí Que é na verdade animações de Gangster Que eu já até postei no meu blog É umas 4 versões aí de animações de Gangster E tão falando que é do jogo TheWattingDogs Mas ainda não é Essa daqui é o que tá mais bacaninha Por causa do jogo da mão dele Que eu já tô publicando aí pra vocês O resto é tudo por enquanto tá normal Ó, básico Os pulos Deixa eu ver se tem algumas coisas que eu nem testei Ó, ele tá subindo de boa Ele pendurado, ó Bacana não subir, ó Pera direita depois a esquerda Ele sobe primeiro As porradas tão normal Correndo e segurando a mira ali Dá um golpe Um soco Tá bem básico mesmo Mas a primeira versão já é alguma coisa Não vá se iludir por algumas versões aí Que na verdade é É... Vocês podem até ver os meus vídeos aí Fazer comparações aí Que tem até aquela sequência de golpes Assim que vocês vão reconhecer, ó Tem uns que dá cabeçada Outros dão um chute Aí tá falando que é do TheWattingDogs Então tá aqui, ó Essa daqui pelo menos é a Já é a primeira versão Que ele já corre até com a arma No estilo TheWattingDogs, ó Bem no estilo do... Do... Do Aiden aí Beleza, galera? É o pulo E tá aí, ó Pra quem quiser já começar com alguma coisa Só baixar aí no meu canal aí Também tem outras animações Que eu já tava até falando aí Das animações Gangster Para o seu GTA San Andreas Beleza? Então, galera Então... Fui!